Olá amigos do Toque de Vida. Certo dia num mosteiro, com a morte do guardião, foi preciso encontrar um substituto. O mestre convocou então todos os discípulos para determinar quem seria o novo sentinela. O mestre com muita tranquilidade falou, assumirá o posto o primeiro que resolver o problema que eu vou apresentar. Então ele colocou uma mesinha magnífica no centro da enorme sala em que estavam reunidos. Em cima dela pôs um vaso de porcelana muito raro com uma rosa amarela de extraordinária beleza a enfeitá-lo e disse apenas, aqui está o problema. Todos ficaram olhando a cena. O vaso belíssimo, de valor inestimável, com a maravilhosa flor ao centro. O que representaria? O que fazer? Qual o enigma? Nesse instante, um dos discípulos sacou a espada, olhou o mestre, os companheiros, dirigiu-se ao centro da sala e zapte. Destruiu tudo com um só golpe. Tão logo o discípulo retornou ao seu lugar, o mestre disse, você será o novo guardião do castelo. Não importa qual o problema. Nem que seja algo lindíssimo. Se for um problema, precisa ser eliminado. Um problema é um problema. Mesmo que se trate de uma mulher sensacional, um homem maravilhoso, ou um grande amor que se acabou. Pois mais lindo que seja, ou tenha sido, se não existir mais sentido para ele em sua vida, tem que ser suprimido. Muitas pessoas carregam a vida inteira o peso de coisas que foram importantes no passado, mas que hoje somente ocupam um espaço inútil em seus corações e suas mentes. Espaço esse indispensável para recriar a vida. Existe um provérbio que diz, Para você beber vinho numa taça cheia de chá, é necessário primeiro jogar o chá fora, para então beber o vinho. Limpe sua vida, comece pelas gavetas, armários, até chegar às pessoas do passado que não fazem mais sentido estar ocupando espaço em seu coração. O passado serve como lição, como experiência, como referência. Serve para ser relembrado e não revivido. Use as experiências do passado no presente para construir um maravilhoso futuro. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.